Hora de viajar com o JR hoje, vamos para Florianópolis, que tem 100 praias e 30 ilhas. A maior delas é a ilha de Santa Catarina, onde vive boa parte da população. Bom, e uma cidade com tantas ilhas não podia ficar fora da nossa série especial, né? A escolhida foi a que tem apenas um morador. Uma pequena vila de pescadores na região sul de Florianópolis. Esse é o nosso ponto de partida. Para chegar até a ilha do Campeche, só de barco. A saída é da praia da Armação do Pântano do Sul. A viagem leva menos de uma hora. Hoje o mar está calmo e os passageiros seguem tranquilos. Logo surge à nossa frente um paraíso cercado de águas claras. A ilha do Campeche encanta os turistas na temporada de verão. A água é muito clara aqui, né? Lugar bacana para descansar, bem tranquilo aqui. Muito gostoso, vale a pena. O argentino Abel conta que o mar é bom para mergulhar. Você entra e dá para ver os pés no fundo, diz ele. Também tem aqui e também tem todos os pés. Este grupo trocou a agitação de São Paulo pelo sossego da ilha. É bom para vir relaxar, desligar da nossa correria de São Paulo. Vir curtir a natureza é muito bom. A ilha do Campeche é tombada pelo patrimônio histórico e paisagístico. Por isso o acesso é controlado. Existe uma limitação do número de turistas. A ilha só pode receber 800 visitantes por dia. O controle é feito através das associações de pescadores, que fazem o transporte de barco. Cada associação tem uma cota diária de turistas que pode levar. Além disso, monitores do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, ficam de olho. Cada pessoa que chega é entrada na contagem, marcado o nome da embarcação, a origem de onde vem. Assim que desembarcam, os turistas recebem orientações sobre os cuidados com o lixo e sobre as regras do local. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos à Ilha do Campeche. Meu nome é Diego, eu sou monitor aqui na Ilha do Campeche. Trabalho aqui porque a ilha é protegida. Aqui a praia é a única praia da ilha e o único local que vocês podem ficar livremente. Para adentrar a floresta, somente acompanhado de nós, monitores. Uma caminhada de meia hora por uma trilha nos leva até o outro lado da ilha. Em vez da faixa de areia, o cenário deste lado é formado pelo mar aberto e os costões de pedras. Aqui ficam os sítios arqueológicos. Estima-se que as inscrições rupestres tenham sido feitas 5 mil anos atrás por antigos habitantes da ilha. O significado dessas gravuras até hoje é um mistério. Esse aqui é um dos padrões de desenho que a gente tem aqui na Ilha do Campeche, né? Essa gravura. Que ela se repete em vários outros pontos, mas com alguns detalhes diferentes, né? Uma coisa bem significativa disso é que todas as gravuras estão voltadas ao leste. Ou seja, o sol nascente, talvez tenha uma relação com o sol. Também é possível conhecer um pouco do modo de vida do homem do passado. Nesta pedra eram preparados instrumentos de trabalho. Isso aqui é o resultado da confecção de algumas ferramentas feitas pelo homem pré-colombiano. Então esses círculos que a gente chama de bacia de polimento, é uma evidência da fricção. Pegava uma pedra, fazia esse movimento junto com a areia e a água, para ir polindo essa pedra aqui que ele estava manejando. E aqui ele obtinha uma superfície arredondada. Então aqui era fabricado, por exemplo, pilão, peso de rede e várias outras coisas. É muito legal, é muito diferente de tudo que a gente tinha visto, né? A aula de história, geografia, sobre a ilha, o lugar, né? Muito legal. O que a gente aprendeu de história hoje foi incrível, assim. E saber também, poder saber os povos que passaram por aqui e as oficinas rupestres, né? Que o nosso guia nos explicou, é bem legal saber como funcionava. E é justamente para preservar tanta beleza e tanta história que o local é protegido. Silvana diz que se pudesse, ficaria morando por aqui. Mas regra é regra, os turistas só podem passar o dia. Apenas os integrantes de uma associação, criada 70 anos atrás, são autorizados a pernoitar por alguns dias. A ilha do Campeste não tem hotel nem camping. A viagem de ida e volta de barco custa 90 reais. Uma refeição no único restaurante da ilha não sai por menos de 35 reais. O único morador fixo do local é o aposentado Nilton Cardoso. Aos 88 anos, seu Cardoso não tem planos de sair da ilha. Muito mais saudável. A gente respira outro ar, outra coisa. O senhor mesmo faz a sua comida? Perfeitamente, já está pronta. Você não sente falta da vida na cidade? Não, lá é um perigo. Por quê? De ser assaltado, ser roubado em qualquer hora. Risco de ser assaltado aqui na ilha do Campeste, só se for pelos coatis, que encantam os turistas, mas também dão muito trabalho. Foi trazido um casal de coatis para cá e não veio junto o predador dele. E está acontecendo esse desequilíbrio que vocês estão observando aí. Muito coatis, muita sujeira e atrapalha o turista. Eu fico na beira da praia, deixo as suas bolsas com celulares dentro e eles carregam. Eles sobem aqui para cima. O turista bate aqui para... Não viram isso, não viram aquilo. Até às vezes prejudica para achar que houve roubo, mas o caso não é esse, entendeu? A superpopulação de coatis é mais um sinal de como a natureza exige respeito. Para os turistas, passar o dia numa ilha preservada é uma experiência cheia de encantos e aventuras. Sandra mora na Flórida e trouxe um marido americano. Ela pergunta se ele gostou da ilha e ele prontamente responde, é muito bonita. O turista argentino diz que a ilha do Campeche é tudo o que ele procura nas férias. Um lugar tranquilo e sem muita gente. Bem na rota dos aviões que pousam em Florianópolis, tão perto da cidade e ao mesmo tempo tão isolada, a ilha do Campeche é um dos últimos paraísos do litoral catarinense. A melhor coisa é você conseguir estar bem no meio da natureza, tem um lugar preservado, tem uma praia bonita, cara, que você vê que tem uma preservação ambiental muito forte. Bom para passar o dia, muito legal. Adoramos. Não, achei fantástico. O pessoal é super seletivo, com lixo, super consciente. É lindo, é um paraíso que não pode acabar não.